Norris não tem potencial para ser campeão mundial hoje em dia? McLaren perdeu muitos pontos na temporada e Zac Brown defende a equipe, mas também fala que podem melhorar. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, camisetas excepcionais 100% algodão da Paddock BR, você tem o cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis e tem de todas as equipes e pilotos, além de moletons muito bonitos e quentinhos muito bons eu tenho aqui em casa, realmente vale a pena. Jogos e gift cards lá na Instant Gaming, Xbox, Playstation, PC, você encontra lá, não esqueça de entrar pelo nosso link aí na descrição. Bom, se hoje mais cedo tivemos um vídeo mercedista, agora é um vídeo McLarenzista, isso porque nós vamos começar com Ralf Schumacher dando a sua opinião sobre Lando Norris. O ex-piloto de F1 também afirmou que Norris ainda não está pronto para ser campeão mundial, apesar do bom desempenho desde 2023. Ele acredita que Norris tem cometido pequenos erros que impedem o seu desempenho ideal e também fala que a estrutura da McLaren somada ao engenheiro de Norris também pode ser um fator que limita o seu potencial, aí no caso a gente já tá indo para carro e também para uma questão de estratégias, fazer as escolhas certas. Então por mais que Norris esteja apresentando uma evolução, inclusive conseguiu vencer corrida esse ano, para o Ralf Schumacher ele ainda não está naquele nível para ser campeão. Quem sabe daqui um, dois, três anos que é o processo normal, os pilotos tendem a levar um período até estar pronto para ganhar o título mundial. Mas claro que não deixa de ser uma opinião um pouquinho polêmica, ainda mais que quando nós temos um piloto em ascensão é natural que os elogios comecem a surgir com mais frequência. E aí nós temos que conversar sobre um artigo muito legal que eu vou deixar o link na descrição para vocês. Eu recomendo sempre que vocês olhem as fontes, eu sempre deixo as fontes para vocês na descrição, então olhem sempre para vocês verem certinho as notícias. Aqui a gente fala de um modo mais geral, a gente aborda o geral da notícia. E é o seguinte, o artigo fala que a McLaren perdeu muitos pontos importantes na temporada até o momento. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas olha só o que é dito. A McLaren em pelo menos cinco corridas cometeu erros cruciais e poderia ter vencido. Nesse cenário hipotético, e eu vou repetir para vocês o que já disse antes, o SE conta muito. As pessoas falam, ah, o SE não conta, o SE não vale. Vale muito. O SE é onde as equipes descobrem que precisam melhorar em estratégias, em logística, procedimentos, etc. O SE conta muito porque ele é uma fonte enorme de aprendizado para as equipes. Então essa historinha de que o SE conta demais, o SE conta muito. Os dados vindos do SE são muito importantes. E é por isso que a matéria aí na descrição vai falar isso. A McLaren poderia estar a 13 pontos da Red Bull no Campeonato de Construtores. Olha só o que a gente está falando aqui. Nós estamos conversando que o Pérez não tem ajudado Verstappen e aí a McLaren poderia estar a 13 pontos. Isso significa, obviamente, uma disputa muito acirrada no Campeonato de Construtores. Eu ainda acho que McLaren e Mercedes tem potencial para alcançar a Red Bull se as coisas continuarem da forma que estão, com a Red Bull tendo só um piloto lá na frente e todo mundo brigando pela vitória. Se continuar desse jeito durante o segundo semestre, sim, nós teremos um Campeonato de Construtores muito disputado com McLaren e Mercedes podendo passar a Red Bull mais ali para o final. Só que a diferença é brutal. você vê que poderiam estar com 13 pontos. A McLaren perdeu potenciais vitórias em Mônaco, Canadá, Espanha, Áustria e Silverstone. E aqui nós estamos colocando os vários erros possíveis, né? Você tem erro de pitstop, decisão estratégica, incidentes de pista. Então são vários cenários que contribuem para essa brincadeira. Lando Norris estaria apenas 23 pontos de Verstappen, menos de uma vitória do Verstappen. Olha a diferença também que faz você conseguir maximizar os seus pontos, tomar as decisões corretas na hora certa, porque sim, isso faz diferença lá na frente. Nós sabemos que já teve campeonato decidido por um ponto e isso faz uma diferença brutal no final. André Stella, o chefe da McLaren, reconheceu que os erros da equipe tem sim tomado muitos pontos, mas também elogia a evolução e o potencial para futuras performances. Então ele faz aquele mea culpa e depois passa pano, né? Olha, realmente a gente não tá tão legal, a gente poderia ter feito melhor ali e aqui, mas melhoramos. E sim, a McLaren melhorou muito em relação ao que estava sendo nos outros anos, principalmente de 2015 para cá, né? É o melhor período da McLaren que nós estamos vendo em quase 10 anos. Então não é nenhum absurdo ficar surpreso e elogiar a McLaren pelo que eles têm apresentado. Só que ainda em cima disso tudo, nós temos o Zac Brown também comentando essas questões e mais uma vez você vai ver que o Si faz diferença. O Zac Brown fala o seguinte, que a McLaren fechou o gap de desempenho para a Red Bull, eles estão andando juntos e inclusive nas últimas corridas têm pontuado mais do que a Red Bull e eu citei isso acho que no vídeo passado. Ele fala que a McLaren está preparada para desafiar a Red Bull pelo título, mas que não vão ter uma abordagem desagradável. Aqui ele já tá jogando para mídia, o Zac Brown é um cara muito midiático, ele faz isso já desde que assumiu, ele tem aquela postura de ser muito sensato e tal, mas de vez em quando ele dá umas alfinetadas e joga para a galera porque ele sabe que no geral vai ter o apoio. Então aqui ele tá jogando o seguinte, ah, Red Bull joga sujo, ah, os outros competidores estão sendo muito agressivos na pista, a gente não quer ir por esse lado. Já conversamos aqui várias vezes no canal que campeões mundiais vão jogar duro, não tem como e aí sempre vai ficar naquela linha tênue, né? Alguns vão falar que é sujo, outros vão falar que é normal, isso acontece sempre, é desde sempre e não é de hoje. Inclusive o seu piloto favorito provavelmente fazia isso também. Zac Brown está confiante na capacidade da equipe de superar os erros de execução de corrida, embora esteja enfrentando uma nova realidade ao competir por vitórias. Então a mentalidade da equipe ainda não está 100% nas vitórias, eles ainda não compreenderam completamente que estão brigando por vitórias consistentemente. Por isso tem aquela foto do Lando Norris no último grande prêmio, de cabeça baixa, mesmo tendo um excelente terceiro lugar e o pessoal falando nas manchetes, foi uma derrota, ele sabe que foi uma derrota. Eu acho que até o pessoal lá no Twitter começou a compartilhar isso também. Ele sabe que foi uma derrota porque a McLaren teve carro para vencer várias corridas essa temporada e até o momento só conseguiu em Miami. E o Zac Brown fala que Lando Norris tem potencial para vencer o campeonato mundial, mas ainda precisa melhorar um pouco mais, ou seja, ele bota fé no piloto dele, ele acredita no potencial do Norris, ele acha que o Norris é um talento e que está andando no bom nível, mas ele precisa refinar a sua pilotagem, ele precisa ainda daquele a mais, daquele molho especial que provavelmente virá nos próximos anos. É a experiência que fala, a experiência vai deixando o piloto mais carrancudo. O próprio Norris até pouco tempo não batia de frente com o Verstappen, agora ele está batendo de frente com o Verstappen, a experiência e a necessidade de vitória vai tomando o cara e vai domando também o piloto para que ele fique mais cascudo, para que ele tenha mais desfibra na hora de disputar uma posição e não vira aquela coisa de simplesmente deixar o outro ultrapassar ou ficar à frente. Então de certa forma o Zac Brown concorda com o Ralf Schumacher que comentamos lá no início do vídeo. O Norris tem potencial, mas hoje talvez não esteja ainda no nível para ganhar um título mundial e na verdade eu acho que dos pilotos do grid só os três campeões mundiais hoje estão prontos para serem campeões, Verstappen, Hamilton e Alonso. Tirando esses três eu não vejo um piloto do grid que se você falar assim olha esse cara se você botar ele no x1 para ganhar o título ele vai ganhar, eu não consigo ver esse cara. Já falei para vocês que o Norris tem despontado como esse piloto que me chama mais atenção, é óbvio que o carro ajuda, mas isso é um conjunto, Fórmula 1 é um conjunto, automobilismo é um conjunto piloto carro. Mas eu não vejo Piazza ainda pronto para isso, não vejo Russell, não vejo Leclerc pronto para isso ainda, Sainz, eu acho que são pilotos que ainda faltam aquele a mais, coisa que o Verstappen atingiu, que o Hamilton atingiu e que o Alonso atingiu. Então eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí da McLaren nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!